Deltoide, um só músculo, mesma inervação, nervo axilar, inserção comum na tuberosidade deltoidea, porém um músculo, percebam, que realiza ação ou ações de abdução, dúvidas, abdução, vai lá, elevação lateral, dúvidas? Maior ênfase recai neste movimento sobre os feixes acromiais. Somos acostumados a dividir o deltoide em três porções, anterior, lateral, posterior, ou feixes esclaviculares, feixes acromiais, feixes espinais. É justa essa divisão? Sim, para fins de seleção de exercícios? Sim. Mas a anatomia, ou estudos conduzidos por anatomistas, propõe a divisão em sete feixes. Dois claviculares, um acromial, quatro porções espinais. Tudo bem? Mas, tudo isso aqui é o mesmo músculo, inervação comum. Mas perceba, deltoide, feixes claviculares, muito mais afinidade com flexões de ombro, sim? Flexões de ombro, ok, flexão do ombro. Vai lá, pressiona minha mão para cima, feixes claviculares. Estende agora, para trás minha mão, empurra para trás. Feixes espinais, extensores de ombro, mas, uma condição que mais lhe favorece, são as abduções horizontais. Ou seja, as abduções horizontais buscam ou promovem um posicionamento para feixes espinais, mais estratégicos, no sentido de produzir esse movimento. Você tem uma ação aqui de adutores de escápula, romboide maior ou menor, trapézio médio. Porém, o movimento que você busca é de abdução horizontal do ombro. Preciso bloquear, professor? Não, basta dar ênfase à ação articular que você quer priorizar. Ou seja, se a prioridade recai sobre feixes espinais, abdução horizontal, com maior evidência do que as retrações e abduções de escápula. Ok. No entanto, vira de costas. Por que eu dividi nas sete porções? Vem mais para cá. Por que eu dividi o deltóide nas sete porções que nós encontramos na literatura? Nem todo o deltóide é abdutor de ombro. Vocês percebem esses dois últimos feixes aqui? Seis e sete? Esses dois últimos espinais? Aqui está o eixo de referência. Abduz o ombro. Esses feixes alongaram ou encurtaram? Alongaram? Então, estes feixes mais posteriores de deltóide, na verdade, apresentam o componente adutor do ombro e não abdutor do ombro. Tudo bem? Então, é um músculo que produz e atua em flexões, em abduções, em extensões, abdução horizontal, adução horizontal, feixes claviculares. Rotação medial, um componente tênue, sutil, mais rotação lateral, feixes espinais. Ok. Vou montar um B7. O que o colega sugeriu? Ele sugeriu um B7. Desenvolvimento, foi isso? Nesta ordem? Ok. Desenvolvimento? Vai embora. Qual a ênfase aqui, professores? Qual a porção enfatizada nesse movimento? Pausa. Percebe? Olha a linha de ação desses feixes pretos aqui, feixes claviculares, com a produção de movimento. Movimento. Entendem a lógica? Sim? Ou seja, me dá uma elevação, pode soltar a carga. Me dá uma elevação lateral aqui, ó. Esse exercício tende a demandar com maior ênfase que porção? Acromiais. Feixes acromiais. Não há razão para prescrever a elevação lateral na sala de musculação, pensando aqui hipertrofia muscular, diversa de priorizar feixes acromiais. Legal. Mas a participação de feixes claviculares, há uma contribuição, pelo menos desses feixes imediatamente adjacentes, é também de espinais. Se ele levar para o plano da escápula, o que muda? Elevação no plano da escápula, olha lá. O que muda? Ele ainda permanece com demanda sobre feixes acromiais, porém distribui ainda mais com claviculares. Tudo bem? Ótimo. Legal. Professor, aqui agora, ó. Pode ligar para cima? Vai. E essa elevação lateral? Recai com maior ênfase sobre que porção? Ele está elevando aqui. Pausa. Professores? Sim? Ok. Legal. Agora, para baixo. Vai lá. Essa elevação aqui, ó. E agora? Acromial para espinal. O inverso? Aqui? Aqui. Detalhe. Quando ele traz essa última variação, abre-se um ambiente de risco aumentado, porque eu trago o tubérculo maior do úmero para a linha do acrômio. Entre esse acrômio e essa cabeça do úmero, existem estruturas, a exemplo do tendão do supraespinal, que também é abdutor do ombro, suscetiva à inflamação. Existe uma bulsa abaixo do acrômio, bulsa subacromial, que também pode inflamar. Então, o que eu quero dizer? Essa variação apresenta um custo alto para o benefício que você pode obter. Tudo bem? Por quê? Eu venho para o acrômio, aqui, ó. O atleta referidor vai para o clavicular. Perdão, vai para o plano da escápula. Tudo bem? Voltando ao bissético que o colega sugeriu. Desenvolvimento. Vocês concordam que isso aqui, muito se assemelha a isso que ele simulou lá? E vocês perceberam a maior demanda sobre acromiais? Perdão, claviculares? Sim? Vocês concordam que isso aqui, muito se assemelha a isso? Sim ou não? Sim. Em termos de demanda, ok. Vai lá, professor. Desenvolvimento. Então, a ênfase recai aqui sobre que região? Deltóide anterior é diatronil. Deltóide anterior, principalmente. A ênfase. Agora vai para a flexão do ombro. Pode ser sem os halteres. Só simula. Imagina que está com dois halteres. Porque se ele sair do desenvolvimento para a elevação frontal, a carga vai ter que diminuir. Sim ou não, professor? Ok. Vai lá? Mais uma vez, quais são os feixes mais demandados nessa variação? Claviculares. É um B7? Sim. Atentem. Vão planejar um B7? Atentem para a variação biomecânica entre os exercícios propostos, combinados. Qual foi a variação biomecânica que eu propus aqui? Pergunto. Mudei ênfase em feixes de deltóide? No B7? Clavicular versus clavicular. Sim? Mudei ênfase em comprimento no qual o torque externo foi obtido? Professor, desenvolvimento mais uma vez? Não, só simula aqui mesmo. Onde está mais difícil esse exercício? Sobe. Aqui? Desce. Ou aqui? Sobe. Aqui? Ok. Pausou. Como está esse deltóide? Alongado? Alongado. Ok. Vai lá? Volta. Eu mudei o comprimento no qual estimulei os feixes claviculares? Sim. Sim? Ok. Mas perceba que para o mesmo ângulo de abdução, de flexão, 90 graus. Se eu quisesse, por exemplo, dizer assim, olha, eu vou para o desenvolvimento, mas depois da falha, é o próximo a falha, porque o B7 prevê falha, sucessivo. Após a falha no desenvolvimento, levanta um pouco, professor. Eu vou estimular ainda esses feixes claviculares, um comprimento diferente. Ele pode sair da falha no desenvolvimento, e eu priorizar agora aqui é? Desacelera. Vem. Vem. Olha o maior torque aqui, um comprimento mais longo. Te deixo em cima, você só desacelera. Vem. Boa. Boa. Mantém controle das escápulas lá atrás. A subida é nossa. B7? Foi um B7? Sim. Mas eu incrementei aqui a ação excêntrica, por quê? Eu estou dando torque no comprimento longo. Entendeu a lógica? Sim. Ok. Ok, guerreiro. Clavicular? Maravilha. Posso propor B7 para os mesmos feixes? Posso. Agora me dá um B7 para regiões distintas do deltóide. Crucifixo inverso e elevação frontal. Crucifixo inverso e elevação frontal. Boa, eu estava esperando esse exemplo. Aí eu deixo a pergunta para reflexão, né? Vamos filosofar um pouco. Vocês entenderam o exemplo dele? Um crucifixo inverso com elevação frontal. É isso? Isso aqui, ó. Isso aqui. Sim? Perfeito. Qual a prioridade aqui do deltóide? Espinais. Legal. E aqui? Claviculares. Aí eu pergunto. É um B7 ou é um pareamento de estímulos antagônicos? Pareamento. É um pareamento. Interrogação. Aí, olha como é interessante a pergunta. Mas não é o mesmo músculo? Ou seja, é um B7 ou é um superset? Porque o que é o superset? É a combinação de estímulos sucessivos. Pode ser, inclusive, para segmentos corporais diferentes. Está lá no livro Belmiro. Eu posso utilizar um superset supino e agachamento. E aí? É um B7? Isso aqui, ó. Um. Seguido desse. É um B7 ou um pareamento de estímulos antagônicos? Superset. Superset. Onde eu quero chegar? Levanta aí, professor, por favor. Vem pra cá. Vocês concordam, professores? Vem mais pra frente pra sair desse reflexo. Vocês concordam que eu posso priorizar feixes acromiais e claviculares? Jogar, por exemplo, em séries mais... Harmonizá-los ou harmonizar esses estímulos com o treino com ênfase em peitoral maior, por exemplo, pra quem costuma reunir. Mas eu posso trabalhar os espinais no dia de puxadas e remadas? Entenderam a lógica? Essa remada aqui, ó. É uma abdução horizontal. Puxa lá. Isso. Puxa. Vem. É uma abdução horizontal. Só que não é latíssimo do doce. Ora. Estona. É engraçado. Sabe que é interessante? É que você olha na academia e... Você já viu essa máquina de remada aqui? Já? Já viu aquela que tem essa pegada e essa aqui? Sim. Aí o professor prescreve. Não. Tanto faz. Aqui você se sente melhor. São dois exercícios absolutamente distintos. Isso aqui é uma extensão do ombro. Ênfase. Latíssimo do doce, extensão do ombro. Isso aqui é uma abdução horizontal. Ênfase. Feixes espinais de... Deltóide. É só para sair um pouco da caixa. Por quê? Quem trabalha com atletas... Não tem padrão. Faz o seguinte. Joga uma sequência extenuante de abdução horizontal. Joga uma sequência extenuante de abdução horizontal. Hoje. E vai treinar puxadas e remadas amanhã. Vê o que acontece com as tuas puxadas. Principalmente. Vem para cá. Vira de costas. Lembra desses feixes aqui? Eles não são adotores do ombro? Ou não apresentam esse componente adutor do ombro? Eles não vão estar na puxada também? Entenderam a lógica desses professores? Treino de altoide. Calma. Você pode lapidar. E aí, professores. Vai depender da estratégia de cada um. Pode ser que um atleta não precise de tantos estímulos direcionados a este músculo. O que você vai fazer com volume? Diminuir. Você vai fazer com frequência? Diminuir. Aí eu pergunto. Olha como essas discussões me instigam. Como é que vai ficar o controle de volume desse treino? Você está entendendo que essa coisa de séries por grupo muscular... Beleza. Eu acabei de mencionar que o deltóide é um músculo só. A inervação é a mesma. Mas, professor. Na elevação frontal. Você vai computar esse estímulo para esses feixes aqui? Na abdução horizontal. Você vai computar esse estímulo aqui para o volume do deltóide? E aí? Como é que fica a bronca? Não é o mesmo músculo? A mesma inervação? Você está entendendo que as informações na nossa área ainda estão sendo organizadas? Não é o mesmo músculo? 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 Obrigado.